Oi, gente! A gente veio aqui mostrar como a gente lava os nossos cabelos, tá? A gente já tá com a academia de manhã, agora já é uma hora, eu acho. E a gente ainda não lavou o cabelo, não tomou um banho, ó, tomou com a roupa da academia. E vamos lavar o cabelo com vocês. Então hoje a gente vai mostrar o nosso cronograma. O meu tem a etapa de nutrição. E o meu é de hidratação. E eu tô com um pré-pull no cabelo, tá? Por isso que meu cabelo tá desse jeito. E aqui tá suado, porque eu suei. E eu passei óleo antes de dormir ontem à noite. E eu passei óleo de rícino antes de dormir ontem à noite. Eu já fiz, ó, aqui tem uma máscara de nutrição, tá? Essa daqui. Ó, eu usei um pouco dessa aqui, tá? Que é de bambu. Nutricresce óleo de rícino mais cafeína. Que é uma máscara de nutrição, tá? Da Pantene. E eu não adiciono nada nessa máscara. Porque ela sozinha já é bem potente. Então eu só tenho ela aqui, tá? E ela é bem consistente, ó. Eu colhi shampoo de hidratação, porque eu gosto desse shampoo aqui. Não gosto muito de um shampoo que tem de nutrição ali, que não gosto muito do meu cabelo. Eu vou usar esse kit aqui, da Bomba Ascaração Online, olha. Shampoo e condicionador. E a máscara de hidratação, que também eu vou colocar num potinho que ela é bem consistente. Ó. Agora eu vou fazer meu pré-pull. Mostra como você tem aqui. Eu tô com o pré-pull já vai fazer uma hora já. O pré-pull que eu usei foi o de bomba. Eu vou pegar a máscara. Eu ainda não sei como que eu vou fazer meu pré-pull. Não fiz nada específico, tá? Conforme a etapa que eu vou fazer do cronograma. Eu só usei essa máscara aqui. Gente, ela é muito cheirosa, esse cabelo é muito cheiroso. E eu usei ela sozinha. E pré-pull eu vou usar essa máscara aqui da Scala, que é o banho de cristal. Gente, pra quem não sabe por que a gente passa o creme nas pontas do cabelo antes de lavar o cabelo. Explica, Pietra. É pra proteger os fios, né, da agressividade do shampoo. Porque o shampoo tem componentes que agredem o cabelo. Que, conforme eu uso, vai ficando fino o cabelo, né. Vai ficando ralinho e tal. E não é isso que a gente quer pro nosso projeto Rapunzel. Então é por isso que a gente usa pré-pull. E aí, tem que lavar o cabelo na água gelada ou morna pra gelar. O recomendado é uns 20, 15 minutos. Eu tô já faz... Faz mais de meia hora. Eu acabei de passar, vou esperar um tempo. Porque a Pietra vai tomar banho primeiro que eu. E depois que ela toma banho, eu tomo meu banho. Eu coloco um pouco assim. Passa só na raiz, tá? Pra que você tenha passado o creme na ponta, não passa na ponta, tá? Então, gente, já estamos com o cabelo aqui quase cedo. Estão maquiadas assim, porque demorou pra secar. E, olha, essa parte aqui tá mais seca. Lá atrás de mim tá mais molhada. Meu, também. Então, a gente vai explicar pra vocês, mais ou menos, o que é o cronograma capilar, tá? Porque a gente viu que no vídeo anterior vocês pediram pra gente explicar. Pra gente poder falar melhor o que é. E, ó, a gente, basicamente, quem sabe mais de cronograma capilar é a Nicole. Ah, eu sei por cima. Não, é assim, eu pesquiso bastante porque eu gosto de cuidar do cabelo. Agora, de um tempo pra cá, eu tô gostando. Então, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que conhecer seu cabelo. E pra isso, a gente indica que você tem o aplicativo Meu Cronograma. Esse aqui é o meu celular, tá? Esse aqui é o aplicativo Meu Cronograma. Tem pra Android e iOS. Aí você vai clicar. E você vai... Essa tela não vai aparecer pra você, mas vai aparecer uma tela pra você logar uma conta. Ou criar uma conta sua no aplicativo. Eu tô aqui com a minha conta aberta. Onde eu já fiz a minha tapa do dia 19 e a próxima é dia 22 desse mês, de dezembro, tá? A qualquer momento, você pode também excluir seu cronograma. E aí você pode... Fazer outro. Eu vou fazer outro aqui com vocês. Tá, gente? Ó, vai aparecer isso aqui, ó. Criar um novo cronograma. E aí você vai começar a responder essas perguntas que tá perguntando sobre o seu cabelo. Responda oito perguntas abaixo para criar um cronograma feito especialmente pra você, tá? Aí também tem um vídeo aqui que eles indicam de como você pode responder as perguntas da melhor forma pra poder criar o seu cronograma. E assim que você responde essas perguntas, vai aparecer aquele calendário com as etapas que você tem que fazer, tá? E também aqui, esse aplicativo é muito legal. Ó, porque tem históricos, você pode comparar fotos, Pode fazer receitas caseiras pra hidratação, ó. Nutrição e reconstrução, tá? E aí também tem vídeos, ó, sobre cuidados capilares, vídeos mais específicos. Tem o fórum deles. As pessoas dão opiniões delas sobre o cronograma. E é isso, gente. Vocês viram como é que é o aplicativo? Você tem que descobrir o que o seu cabelo tá precisando mais pro seu cronograma ser montado durante um mês. Então, eu já fiz o cronograma de um mês, eu tô fazendo o cronograma agora. É o meu segundo cronograma certinho, sabe, regrado. Você tem que ter, é... Tem que seguir certinho os passos pra o seu cabelo ter resultado depois. Eu vi resultado em um mês. Assim, cronograma capilar, eu escuto falar desde 2017, mais ou menos. Que é onde eu tento vim seguindo, mas nunca consigo, porque eu tenho preguiça, gente. Eu sou preguiçosa, eu sei o que isso é feio. Mas, agora esse ano eu fiquei mais focada no cronograma capilar por conta da Pietra. Porque agora é que ela começou a cuidar do cabelo dela. No meio desse ano pra cá, né, da quarentena, eu vim cuidando mais do meu cabelo. Eu fiz o primeiro cronograma de escala, tá, gente? Então, vocês podem fazer com o que vocês tiverem, tá? Mas tem que ter aquela coisa. Um creme pra reconstrução, um pra hidratação e outro pra nutrição. Se você for usar um creme muito baratinho, como a linha da escala, a gente indica que você compre coisas que você possa usar pra fortificar o creme, pra deixar o creme mais poderoso no seu cabelo, sabe? Porque o creme da escala, ele não é tão potente quanto as máscaras que a gente vai mostrar pra vocês. Mas ajuda bastante, tá? Porque eu percebi resultado no meu cabelo. Tem muitas pessoas que não acreditam no cronograma capilar, porque fazem por uns 3, 4 meses, que é quando a gente vê um grande resultado, e falam que não funciona. Por quê? Porque não tem outro tipo de cuidado. Não é só fazer hidratação, nutrição e reconstrução. Você precisa ter cuidado no seu dia a dia, sempre, toda hora, entendeu? Antes da lavagem, depois da lavagem. Não é pra ficar usando secador, chapinha. Você pode usar, mas evitar, sabe? Nutri ele com óleos. Não apenas, sabe? Só na hidratação, nutrição e reconstrução. Tipo, uma noite antes. Você tem que tomar cuidado na hora de pentear, na hora de dormir, na hora de prender o cabelo. Tipo, tudo. Em todos os momentos do seu dia, você tem que tomar um cuidado com o seu cabelo necessário. Passar óleo 3 vezes no dia. E muita gente fala que não dá resultado, que o cabelo não mudou nada, continua com o mesmo aspecto, por conta disso. Porque não segue o básico do dia a dia. Você não pode ficar prendendo o seu cabelo também, né, gente? Aí falar, ah, não ajudou, meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá quebrando ainda. Porque você prende com aquele rabo de cabelo bem forte, com aquele lástico. E não pode, gente. Quando a gente vai pra academia, a gente tem o costume de soar bastante. Se você faz academia também e soa bastante grande, até mesmo no seu dia a dia, usa presilha, tá, gente? Usa uma presilha grande. Aquela xuxinha de cetim, que tem uma xuxinha que é mais molinha. Sim. Ela não é tão forte o elástico, não prende tão forte, mas é boa também. Ó, essa aqui é a presilha que a gente usa pra prender o cabelo na academia. O suor faz muito mal pras pontas do cabelo. Ele tira a água que tem no cabelo, a hidratação que tem no cabelo, deixa o cabelo com aspecto ressecado. Então, antes de pra academia, a gente procura passar óleo na ponta e ainda prender com presilha, né, gente? A gente não usa xuxinha, né, aqueles elástico que agarram o cabelo de uma forma que puxa muito o fio. Então, é óbvio que o seu cabelo vai cair, vai quebrar, porque você tá usando muita força no seu cabelo. E também a pessoa tem que ter o hábito de pentear o cabelo no dia a dia, tipo, pentear manhã, tarde e noite, pelo menos três vezes. Por quê? Porque se a gente tá com o cabelo o dia inteiro sem pentear, na hora de pentear, vai arregaçar todo o cabelo, vai estourar, porque vai tá com muito nó. Meu cabelo, ele é bem fino, então a gente faz muito nó. Eu procuro sempre pentear da maneira correta, porque, por exemplo, depois de uma lavagem, ou depois, assim, no final do meu jeito que eu quero pentear o cabelo, ele tá todo embaraçado e é muito ruim, estoura muito a ação de pentear o cabelo, gente. Então, você tem que pentear toda hora de sorrir. Depois que eu lavei o cabelo, eu não mostrei depois o que eu fiz depois da máscara, tá? Mas eu vim explicar pra vocês que eu usei o condicionador, tá, gente? Importantíssimo que mesmo que você use a máscara, você finalize a ponta do seu cabelo, né? O comprimento com o condicionador, tá, gente? Não descarte o condicionador só porque você tá usando uma máscara. Você precisa fechar as cutículas do cabelo. Outra coisa também que eu passei, tá, depois que eu terminei de tá molhada no meu cabelo, eu terminei de pentear, eu usei o Levin, tá, gente? Vamos mostrar aqui as máscara. Eu usei essa aqui hoje, que é a etapa de nutrição. É importante que você compre máscaras específicas. Tem gente que pega uma máscara, uma máscara boa, e transforma tanto na hidratação, quanto na nutrição, quanto na reconstrução. Não tem como fazer isso, tem como fazer. Mas a gente recomenda que compre uma pra cada etapa. Sim, se você não gosta de receitinha caseira, se você acha que não vai fazer efeito no seu cabelo, compra uma pra cada etapa. E também, quando é a hora de comprar um produto, vê se é o que o seu cabelo tá precisando, né? A pessoa vai lá e nem lê o cabelo, é pra cabelo oleoso, a pessoa tem lá o cabelo seco. É, ou até mesmo um produto que é pra... Se você é loira, um produto que é meio escuro, não é pro seu cabelo, que tem muita máscara assim, que tem a cor escura, e ela pode manchar o cabelo oleoso. Eu usei aquele kit de shampoo e condicionador da Salon Line, e o shampoo dele é o Kit Bomba, e eu usei a máscara. Não mostrei pra vocês, porque é a mesma coisa que o Petra fez, a mesma lavagem. E o shampoo, ele é perulado. O perulado, eu gosto mais por conta que eu sinto que ele não agride tanto o cabelo. Não é questão de agredir, é questão que ele limpa, mas ele não abre tanto as cutículas do cabelo. Mas, ele não abre tanto. Tem o shampoo transparente, e tem outro tipo de shampoo também, que é aqui do My Color, sabe, gente? Gente, então, eu acho que o meu cabelo não dá nem um pouco certo, ele deixa o meu cabelo muito ressecado, o perulado hidrata mais. Esse tipo de shampoo é pra ser usado de 15 em 15 dias, é como se fosse um detox no cabelo. Então, você só vai usar esse shampoo transparente pra realmente limpar o seu couro. Todo dia não faz bem, porque quanto mais você tira a oleosidade do couro, mais ele vai produzir. Então, a produção de óleo vai ser mais intensa, o seu cabelo vai ficar mais oleoso. Quando eu não entendia sobre shampoo e esses negócios, também usava todo dia, aquele transparente. Então, ficou assim, aí fica cheio de frizz, estoura mais rápido o cabelo, né? Então... E também é importante que você tenha uma rotina de lavagem. Não todo dia, necessariamente, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Não é muito bom você lavar seu cabelo uma vez na semana, ou só quando você for sair, ou só no final de semana e deixar a semana toda sem lavar, porque isso faz muito mal. Acumula sujeira no couro cabeludo, e se você quer que o seu cabelo cresça, e não vai conseguir crescimento, porque a sujeira tá impedindo que o seu cabelo desenvolva. Então, é importante que você mantenha uma rotina de lavagem, de pelo menos umas três vezes na semana. Mas também, lavar o cabelo todo dia não faz tão bem assim. Porque o período do cabelo se já é em 48 horas. Se a gente lava em menos de 48 horas, é recomendado ela dar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Chapinha, gente. A gente não passa chapinha. Vocês perguntaram se a gente tem progressiva, e a gente tem progressiva, tá? A gente usava bastante chapinha, né? A gente usou muita chapinha no começo do ano. Causou muitos danos no nosso cabelo. Causou, gente. O meu cabelo, você tem que ter uma noção? Eu tinha um cabelo aqui que já cresceu, já. Acho que era até esse cabelo aqui. E ele ficou isso aqui, ó. E ele ficou espigado, e ele ficou pra cima. Apareceu um cebolinha. E isso é horrível. Ó, essa parte aqui do meu cabelo, vocês separaram porque é curta. Então, ela era do tamanho assim do meu cabelo. Só que, gente, a pontinha dela foi afinando por conta da chapinha, né? Que eu passava aqui na frente, que era onde me incomodava. E aí eu tive que acabar cortando o meu cabelo. Que eu, no caso, eu cortei aqui. Me cortei em janeiro desse ano. E cresceu, peraí, eu cortei aqui a ponta. Aqui, cresceu isso daqui. Em 11 meses. E aí, gente, tem que cuidar. A gente reduziu bastante o uso de chapinha. Chapinha esse dia também, viu, gente? Não é só a chapinha. Água quente também, tá, gente? Não lave o seu cabelo na água quente, pelando, tá? Lava o seu cabelo na água fria. Água morna pra fria, tá? Não lave o seu cabelo também na água super gelada. Porque o cabelo precisa abrir, né? As cutículas pra você poder aplicar o shampoo e fazer a limpeza. Se você toma bem na água gelada, 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 talvez não abra as cutículas do cabelo. É recomendado que você dê um banho de água gelada na última lavagem. Que o final já tá sendo o banho da última, o jato de água, de água gelada. De ainda mais brilho pro cabelo. Dá brilho pro cabelo. Dá brilho pro cabelo no cabelo. Um creme pra penteada, eu serve, do longo dos sonhos, que não tá aqui no caso. Mas eu usei pra finalizar. Meu cabelo, porque eu nunca tinha testado ele. Eu gostei bastante, gente. Eu achei muito bem bom. Se no cronograma tiver muitas hidratações seguidas ou nutrições seguidas, é importante que você tenha mais de uma máscara, mais de um shampoo, né? Pra fazer o rodízio de shampoo. E o rodízio de máscara. Pro seu cabelo não se acostumar só com uma. E depois de um tempo parar de fazer efeito com a máscara que você tanto usa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente pode esclarecer mais dúvidas se vocês quiserem, tá? E a gente pede pra que vocês deixem aqui embaixo sugestões de vídeos pra gente poder fazer, que vocês tenham interesse em saber. que a gente faz. E também algumas perguntas se vocês quiserem também sobre a gente, que a gente faz no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau.